Olá pessoal do YouTube, tudo bem gente? Olha, preparamos o vídeo especialmente para você e curte a hora de fazer a vida do YouTube. Então, aproveita, curte bastante e se você gostou. Mais do que mostrar a tua história, eu queria que você hoje, aqui no Hora do Faro, que você revivesse alguns capítulos da tua história junto comigo. A proposta que eu tento fazer é a gente sair daqui agora e começar a contar um pouquinho da tua história de trás para trás. E depois, para a gente mostrar o que você passou aqui, no Hora do Faro, eu quero perguntar com você, aonde você está? Aonde você está? Aonde você está? O que é isso? 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 O que é isso?